Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana cheia de bancos centrais, onde os mercados esperaram também pelos importantes dados de atividade económica, os PMIs, lá mais para o final da semana, e em que puderam ouvir de novo muitas opiniões e muitos comentários dos vários membros, dos responsáveis dos principais bancos globais, o Banco Central Europeu e a Reserva Federal dos Estados Unidos. Por parte do Banco Central Europeu vieram novamente várias vozes a continuar a narrativa de que estão dependentes de dados para continuar a fazer cortes de taxa de juros. No entanto, vimos já mais alguns membros da ala mais agressiva do Banco Central Europeu admitirem a possibilidade de haver mais um ou dois cortes de taxa de juros ainda este ano na zona do euro, que é mais ou menos isso que o mercado segue a descontar neste momento. Já por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos, na semana seguinte à sua reunião, tivemos a oportunidade, mais uma vez, de ver variedíssimos comentários dos diversos membros da FOMC, que reiteraram aquilo que nós já sabíamos dos comentários feitos após a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, em que os membros do FOMC continuam à espera de mais dados que confirmem de facto o que a inflação começa a ficar sob controle e começa a ir na direção da meta do Fed. Isto depois de uns bons números da inflação, mesmo horas, momentos antes da reunião, terem de facto revelado que provavelmente poderemos ter esse caminho da inflação. No entanto, todos os membros em geral admitirem que precisam de ver mais dados desses para confirmarem, então, o seu início e darem confiança ao início do ciclo de cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal. Mas, de facto, o mercado estava, esta semana, a olhar para os muitos bancos centrais que esta semana tivemos a decidir sobre as taxas de juros. Começou logo com a China, em que manteve os seus níveis de taxa de juros, nos 2,5%, no mecanismo de empréstimo a um ano, logo no início da semana, e depois nos empréstimos preferenciais a 1 e a 5 anos, nos 3,45% e 3,95%, que se mantiveram também inalterados. Por parte da Reserva Australiana, mantiveram também o nível de taxas de juros 4,35%, continuando a colocar a hipótese de, se tal for necessário, inclusive ainda, voltarem a subir taxas de juros, os mercados agora estão à espera de um corte de taxa de juros lá mais para o segundo semestre, eventualmente no segundo semestre de 2025. No Nozbank também teve um posicionamento mais ouquista do que o mercado esperava, manteve as taxas inalteradas, o mercado estava à espera, aliás, anteriormente já tinha dado indicações que poderia haver um corte de taxas em setembro, neste momento o mercado já não espera esse corte de taxas, a não ser lá para o primeiro trimestre de 2025. O Banco do Brasil manteve as taxas nos 10,5%, portanto, interrompendo o ciclo de cortes de taxas de juros que tinha vindo a fazer. O Banco Nacional da Suíça deu aqui assim uma meia surpresa, meia porque havia alguns analistas que já davam a possibilidade aqui de um corte de taxa de juros, falou-se na probabilidade de isso não acontecer depois das palavras deste senhor Thomas Jordan ter dito que tinham sido as perdas do franco suíço que tinham levado a um aumento da inflação, mas acabou mesmo por cortar taxas de juros mais uma vez nesta reunião, de 1,5% para 1,25%. No Banco de Inglaterra fez o que era esperado, ou seja, manteve as taxas inalteradas nos 5,25%, no entanto, apesar de a votação ser de dois membros a votarem para se manterem taxas e sete, aliás, dois membros a votarem para cortar taxas e sete para manter taxas, a declaração final foi um pouco mais dovis, dizendo que mesmo aqueles que votaram para manter taxas, que foi uma decisão bastante equilibrada, tanto dando sinais a que provavelmente a próxima reunião será para levar a um corte de taxas de juros por parte do Banco de Inglaterra. Em termos de dados económicos, eu destacaria precisamente no Reino Unido a inflação que atingiu a meta do Banco de Inglaterra nos 2% ao fim de quase três anos, isso também provavelmente conta para que o Banco de Inglaterra possa eventualmente cortar taxas de juros na próxima reunião, mas os mercados estavam, de facto, à espera dos PMIs, e os PMIs vieram um pouco contra aquilo que era esperado, ou seja, na Europa esperava-se a continuação da recuperação em termos de atividade económica e isso não aconteceu, houve aqui um recuo, tanto no PMI industrial como no PMI de serviços e, curiosamente, nos Estados Unidos, que estava à espera de um recuo, ele foi, digamos, positivo com os números a mostrarem uma expansão, tanto do setor industrial como no setor de serviços. Ora, isso acabou com que os mercados acionistas tivessem uma semana relativamente positiva, na Ásia, com altos e baixos, em que, por exemplo, o Nikkei aqui acabou por recuar 0,5%. Na Europa, depois de uma semana bastante mais tensa, na semana anterior, esta semana acabou por recuperar algumas das perdas tidas na semana anterior e com o Eurostoc 50 a ganhar um pouco mais de 1%. Nos Estados Unidos, aquele frenzim, digamos, em torno da inteligência artificial e o setor tecnológico começa a abrandar, isso levou com que os mercados, nomeadamente os índices com mais ligados à tecnologia, acabassem por recuar um pouco. Mesmo assim, todos eles acabaram em terreno positivo, com o Nasdaq a ser o que menos ganhou, acabou praticamente inalterado, mas ainda assim em terreno positivo. Por cá, o Psi acabou por ganhar cerca de 0,5%, isto com a ajuda da Motengil, que ganhou esta semana cerca de 6,5%, um pouco acima de 6,5%, e a Ibersol, que perdeu 7,5%. No mercado cambial, o Yen foi mais uma vez a divisa que mais perdeu, o Dólar foi das que mais ganhou e nos mercados emergentes o Rando Sul-Africano voltou a ganhar. O Dólar-Yen, que começou a semana à volta dos 157 Yen por dólar, terminou muito perto dos 160, naquela zona de intervenção do Banco do Japão, pelo menos a última vez que ele interviu. O Rando Sul-Africano ganhou mais de 2%, tanto contra o Dólar como contra o Euro, e o Euro-Dólar terminou abaixo do 1,07, ligeiramente abaixo do 1,07, depois de ter iniciado a semana ligeiramente acima de 1,07, mas com uma volatilidade bastante contida durante esta semana. No mercado commodities, o ouro voltou aqui a ganhar, o ouro voltou a, registou uma pequena perda, que é à volta dos 10,6%, com índices, com yields obrigacionistas ligeiramente em alta, um dólar também um pouco mais forte, acabou por pesar aqui assim no preço do ouro, que como vimos terminou aqui assim numa ligeira perda, numa perda relativamente contida de 0,6%. Já no caso do petróleo, das tensões geopolíticas a voltarem a aumentar, normalmente aqui assim tivemos também algumas quedas nos inventários de petróleo norte-americano, isso acabou por levar o petróleo a ganhos, com o Brent a ganhar cerca de 3% esta semana. A semana que vai começar? Claro, é uma semana que o mercado vai esperar por uma confirmação exatamente dos dados da inflação, os bons dados da inflação que nos Estados Unidos tivemos aqui há duas semanas atrás, onde vai continuar a ouvir mais opiniões e comentários sobre responsáveis dos bancos centrais, e onde vai seguir com atenção, provavelmente também aqui assim, as sondagens das eleições, tanto em França como no Reino Unido, mas particularmente aqui na Europa, em França. Vai ser uma semana bastante preenchida de discursos e de opiniões e de comentários de responsáveis dos bancos centrais, de membros dos bancos centrais, nomeadamente Christopher Wohler e Isabel Schnafel, o primeiro da Reserva Federal, a segunda do Banco Central Europeu. Provavelmente vamos continuar a ter as mesmas narrativas, ou seja, a confiança, à espera de mais confiança nos Estados Unidos, relembro as palavras de Christopher Wohler, que disse já várias vezes anteriormente, qual é a pressa relativamente a cortar taxas de juros, e Isabel Schnafel, uma vez mais, provavelmente a reiterar a situação de que não estamos, que o Banco Central Europeu não está em piloto automático, e que está dependente de dados, e conforme eles irão sendo disponibilizados, assim vamos ter reunião a reunião, a possibilidade de haver cortes de taxa de juros. Os mercados vão estar atentos também às sondagens que vão acontecendo, tanto por parte do Reino Unido, como por parte de França. Neste momento, parece que no Reino Unido, os trabalhistas poderão ter uma vitória quase histórica, diria eu, enquanto do lado dos Tóris, dos conservadores, provavelmente terão uma derrota histórica. Em França, parece que o partido Macron está um pouco atrasado, passa a expressão, em que a luta se vai dar entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, numa situação em que a extrema-esquerda poderá, inclusive, deslumper um pouco a situação do déficit fiscal, isto numa altura em que a França foi colocada, inclusive, com um crescimento de déficit excessivo, o que poderá complicar um pouco as contas, aqui assim, em termos de euro e em termos de União Europeia. Vai ser uma semana também onde vão haver mais bancos centrais, desta vez na Turquia, no México e na Suécia, onde não é esperado qualquer um deles alter as suas taxas de juros. Em termos de dados económicos, os mercados irão estar à espera do dado principal, digamos, mais relevante para toda a semana, que, a meu ver, será o divulgado na sexta-feira, o Core PC Price Index, a medida preferida da Reserva Federal para a Inflação, e que, aqui sim, vai esperar por uma confirmação com os mercados à espera de uma queda de 2,8 para 2,7 neste tal Core PC Price Index e que os preços a nível mensal terem um aumento de 0,1%, passa 0,2% no mês passado. Isto, obviamente, que o mercado está a tentar ver a confirmação dos bons dados mostrados pelo Índice de Preços do Consumidor e pelo Índice de Preços do Produtor tidos há duas semanas atrás nos Estados Unidos. Bom, e para já é tudo. Resta-me desejar uma boa semana, bons negócios e, para a semana, cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana Começa. Até lá!